E voltamos no intervalo com a presença da Isabel Seabe, jornalista da redação do Jornal Bom Dia. Boa tarde, Isa, tudo bem? Boa tarde, Kali, tudo bem? Tudo bem. Bom, quais os destaques do Jornal Impresso de hoje? Bom, vamos lá então para a nossa edição de quarta-feira. E que quarta-feira, né? Principalmente para o Atlântico, que venceu a Sueva ontem à noite. Então, mais um passo importante, está aí na final da Liga. Então, a gente trouxe esse destaque na capa de hoje. Também temos outros, né, Kali? O lançamento de obras hoje na Feira do Livro. Serão 22 obras lançadas. Um momento histórico, digamos assim, muito importante para o município. E a gente também vai estar lá e vai trazer os destaques na próxima edição, tá? Bom, vamos avançar aqui, Marcão. Bom, aqui nós temos os destaques da coluna do Rodrigo Finardi. Isa, quais os assuntos que o Rodrigo trouxe hoje na coluna da TV? Bom, ele trouxe vários, Kali, mas o principal a gente pode destacar aqui, né? Cidades para as Pessoas é o grande desafio dos gestores. Entre outras entrevistas, que ele conversou com lideranças, representantes de entidades. Então, todo mundo pode conferir aqui na página 2. Na página 3, então, nós temos aqui duas matérias importantes na área da saúde, Kali, tá? Uma delas diz respeito ao Santa Terezinha. Então, o Salos entrevistou ontem também o pessoal, tanto o Jackson Arpini, quanto o representante do hospital, o Hélio, para falar sobre esse mais um passo importante nessa negociação toda, né? Para o novo pronto-socorro. Então, ele traz os detalhes. Outra notícia importante aqui é o ponto de vista do Simers em relação aos mais médicos, né? Então, o Salos também conversou com representantes e traz os detalhes, tá bom? Vamos só voltar aqui, que deu um probleminha aqui no nosso jornal digital. Problema, né? Vamos lá. Aqui na página 4, a página de opinião, que você, leitor, pode conferir. E aqui na página 5, Isa, qual o assunto que o Igor trouxe para a gente? Isso. Aqui, Kali, o Igor Miller traz uma matéria sobre a questão da legislação. Ele conversou aqui com o secretário de desenvolvimento e ele dá detalhes um pouquinho sobre essa questão burocrática, que muitas vezes acaba trazendo alguns empecilhos, enfim, algumas dificuldades para os gestores, tá? Então, os detalhes aqui na página 5. Vamos avançar aqui, Marcão. E na página 6, Isa, trouxemos aqui o sorteio de novembro, que será em viadutos, que é da nota fiscal gaúcha, né? Isso mesmo. E nos próximos dias, então, todo mundo pode acompanhar. Um registro aqui, então, dessa erichinense emprestada, que a gente brinca, né? Porque a família dela é de Kiderichim, mas ela mora em Florianópolis. E ela esteve, na verdade, hoje cedo, no programa Mais Você. Ela participou de mais uma etapa aqui do Melhor Brigadeiro do Brasil. E a gente trouxe esse registro para valorizar o pessoal que é daqui também, né, Kali? Vamos avançar aqui, Marcão. A página 9 aqui, de educação. Então, Isa, o que a Amanda trouxe um pouquinho para o leitor? Isso. Aqui ela trouxe, então, sobre a questão de um projeto que aconteceu, então, na Escola Antônio Burim. Então, os alunos abordavam as pessoas na própria via, no próprio caminho, para incentivar a leitura. Então, um projeto bem interessante pode ser conferido na página 8. Bom, e na página 9, que você pode conferir no primeiro bloco, aqui os cursos à distância que foram lançados pela URI, né, Isa? Isso. Mais um passo importante da instituição e a gente estava lá para acompanhar e vamos continuar acompanhando todo esse desenvolvimento. Lembrando que as inscrições iniciam hoje, né, do mesmo modo que para as inscrições para o vestibular de medicina. Então, os interessados podem acessar a página da URI. Bom, na página 10, temos aqui a região do Alto Uruguai, que trouxe como destaque hoje os municípios de Jacutinga, Treza, Arroios, Áurea e Ponte Preta. E no caderno, na página 11, na verdade, tem o nosso caderno Roda Motor, para você que é apaixonado por carro, hoje pode conferir em relação à manutenção preventiva, principalmente agora, nas viagens de finais de ano, na Isa, que o pessoal deve ficar ligado. Avança aqui, Marcão. Na página 12, também temos aqui a coluna da Dade e também a Feira do Livro, que acontece até domingo aqui em Erechim. Isso mesmo. Na página 14, aqui, nós temos, então, o PET, nosso caderno, com dicas aí para os cachorros, né, os donos de cachorros para observar os cuidados com o calor. Principalmente nesse período, aí os cãezinhos merecem cuidados especiais também. Página 15, trazemos aqui um registro, então, também de região, tá? É uma conferência que debatiu os direitos das crianças e adolescentes, também sobre a decoração natalina em Charrua e uma capacitação em Benjamim, Constante do Sul. Vamos avançar aqui, Marcão, na página 16, 18, gente, os nossos classificados e na página 19, temos a coluna social e também a página de variedades e também nós temos o esporte, que você vai conferir daqui a pouquinho com o Edson Castro. São essas as informações de hoje, Isa? Esses nossos destaques, Kali.